O capítulo de hoje é sobre o pecado do orgulho. O pecado do orgulho. E aí, o que acontece? O autor Jerry Bridges usou uma estratégia parecida com a de Paulo. Paulo, quando abria suas cartas, ele falava assim, estou escrevendo para os santos de tal igreja. Então, o que Jerry Bridges está fazendo no primeiro capítulo é falar o seguinte, estou falando para santos. Sim, eu estou abrindo o tema, pecado, mas pecado, eu estou falando para você que é santo. Quem é santo? São as pessoas que são separadas por Deus, para Deus. E temos responsabilidades como santos que somos. Ser santo, não basta ser santo, não basta ser separado por Deus, para Deus. Não basta enxergar que Jesus Cristo é o seu salvador. É você lembrar que você tem responsabilidades como tal. Ok. Depois, ele pulou para um próximo assunto. Ele foi falar de pecado. Mas foi falar que os pecados estão ocultos, estão escondidos. Eles estão desaparecidos. Por quê? Porque a gente não fala dos pecados. Só por isso. Ele fala o seguinte, os cristãos costumam dizer que o pecado só ocorre fora. Só contra as pessoas lá fora. Os não convertidos, vamos dizer assim. Lá eles pecam, afinal de contas eles roubam, eles matam, eles praticam homossexualismo. Aí tem vários tipos de pecados. Aí a gente consegue pronunciar de forma fácil. Mas existem sim pecados dentro da igreja. Existem pecados que a gente finge que não é pecado. Que a gente nem enxerga que é pecado. Que a gente nem sabe que é pecado. Que ele chama de pecados sutis. É interessante que o nome do livro é pecados intocáveis. Mas o autor cita mais esses pecados como pecados sutis. Sutileza. Uma coisa bem pequena. Independente do pecado, pecado é rebeldia. Pecado é desprezo pela lei de Deus. Pecado é uma mágoa que a gente deixa no Espírito Santo que habita em nós. É a gente fazer pouco caso da graça divina. Isso é pecado. Aos olhos de Deus, pecado é pecado. Pecado é hediondo. Aos olhos de Deus, pecado é hediondo. Não. Ah, não. Mas é só. Não, não tem só. Pecado é pecado. Tá? E devemos, então, reconhecer que somos pecadores. Nós temos um Salvador. Conforme Paulo dizia. E pecado tem cura? Tem. O Evangelho. É o Evangelho. Mas pra gente começar essa cura, a gente tem que reconhecer e encabeçar. Liderar. Isso. Nós temos que nos responsabilizar por isso. Nós temos que liderar. Mas, assim como o comandante de um exército sozinho não ganha guerra, ele depende de todos os soldados, não adianta você sozinho querer matar o pecado. Você não é capaz. Você tem que ser responsável. Mas você não é capaz de matar sozinho. E aí, pra isso, você tem uma arma fabulosa. Uma arma única. Uma arma que te dá todo o poder que você talvez não imagine que tem. O Espírito Santo. É através do Espírito Santo que você é capacitado a lutar contra o pecado. O Espírito Santo lidera a nossa transformação espiritual. Ele não nos deixa lidar com o pecado com nossas próprias forças. É através do Espírito Santo. Tá, Alain, então já entendi. Sou pecador. Não, talvez, com os pecados grandes, mas os pecados denominados como sutis pelo autor do livro, que a gente vai ver vários. Tenho que usar o Evangelho. Eu tenho que tomar frente. Mas como que eu faço? Existe uma bula pra eu conseguir usar esse remédio, Alain? Aí o autor Jerry Breed nos deu uma bula. As orientações gerais pra qualquer um dos pecados. Óbvio, cada pecado vai ter a sua forma. Mas tem uma bula geral. Primeiro, não fuja do Evangelho. Você descobriu, por exemplo, que você é orgulhoso assistindo a aula de hoje. Tá, encontre a solução no Evangelho. Não saia. Ah, já descobri que sou orgulhoso. Eu tenho que combater isso. Não. Veja o que o Evangelho diz. Use o Evangelho. Outra coisa, dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Terceiro, reconheça que é a responsabilidade sua combater esse pecado. Como, por exemplo, o de hoje, o orgulho. Identifique. E aí a gente tem feito um trabalho de mostrar vários itens dentro de cada pecado pra que você consiga identificar um traço que seja que você realize isso. E também estamos focando no quão grande esse pecado é. Porque às vezes a gente olha, isso não é nada demais. Não. Além de estar mostrando como você faz pra combater, também estamos mostrando de que forma isso é grave. Pra você se conscientizar. Memorize versículos. Temos a cada pecado mostrado vários versículos. Anote eles. Ore. Ore. Tanto a oração planejada quanto a oração relâmpago, como eu sempre digo. Ore. E chame irmãos. Pra estar no seu lado. Chame irmãos pra estar. E aí esses foram os pecados que nós vimos até agora. Da impiedade. Que é o que? Viver. Fazer. Ter no seu dia. Momentos. Que seja sem a presença de Deus. Você tem que fazer tudo na presença de Deus. E aí o autor Jerry Brink, inclusive, citou pra gente que a impiedade é a raiz de todos os outros pecados. Quando você se ausenta da presença de Deus. Deus não ausenta de você. Mas você se ausenta da presença de Deus. Você agora fica vulnerável pra cometer pecados. Então esse é o primeiro grande pecado. Ansiedade. É falta de confiança em Deus. Quando você fica muito ansioso por alguma coisa. Você está recusando a providência de Deus. Não que você tenha que ficar passivamente esperando as coisas. Mas você não pode ficar ansioso. Você tem que entregar as coisas a mão de Deus. E consequência da ansiedade pode ser a frustração. Você planeja, você é arquiteta, você vê tudo como queria que fosse. E não acontece como você queria. Mas não é pra acontecer como você quer. É pra acontecer conforme Deus quer. Porque Deus sabe do que é o melhor. Então não fique frustrado. Então não fique frustrado. Agradeça. Olha, quando a gente fala do pecado da frustração, ele está falando não só pra você aceitar. Mas agradecer por esse novo caminho que aconteceu pra você. Insatisfação. Outro pecado que a gente viu. A insatisfação é você esquecer que é Deus quem orquestra. É Deus quem gerencia. É Deus que dita como as coisas vão acontecer. E aí se você fica insatisfeito com algo, você não está depositando a confiança em Deus. Esteja satisfeito em tudo. Ingratidão. Ingratidão. Ingratidão que foi o que a gente viu por último. Ingratidão é você não dar graças a Deus por tudo. E vocês vão ver hoje que ele é muito ligado com o pecado do orgulho. Ingratidão é você não dar graças a tudo. É você não olhar a sua dispensa cheia. Ou a sua dispensa com pouca coisa. E lembrar que aquela pouca coisa que está lá. Ou aquela muita coisa que está lá. É Deus quem colocou. E aí nós vimos que temos que dar graças em todas as circunstâncias. Todas as circunstâncias. Mesmo quando não sentimos gratidão por um acontecimento. Temos que dar graça. Porque tudo coopera para o nosso bem. A gente precisa ser cada vez... O que é nosso bem? Ser cada vez mais parecido com Jesus. Hoje nós vamos falar do pecado do orgulho. Antes de falarmos do pecado do orgulho. Vamos fazer o que eu tenho feito todas as aulas. Vamos fechar os olhos. Por um intervalo de um minuto. E pedir. Cada um pedir. A Deus. Ao Espírito Santo. Que abra sua mente. Para que você enxergue. Qualquer que seja. O menor possível traço. Do pecado. Que eu vou falar hoje com vocês. Que você enxergue. Um pouco que seja. De orgulho. Que você tenha. Para ficar mais fácil para você combater esse pecado. Ou. Agradecer a Deus. Por você. Não. Cometer. Esse pecado. Orgulho. Orgulho. O assunto de hoje. Orgulho. Eu me identifiquei com algumas coisas que o autor do livro falou. Porque. Eu sou professor. Não sei quem sabe disso. As pessoas me vêm chamando de professor. Mas eu dou aula desde 1999. Desde 1999. Já são 21 anos dando aula. Eu comecei dando aula. Eu era muito novo. Eu deveria ter em torno de. É. Se tem 21 anos. Eu deveria ter 24 anos. Se eu estou com 45 hoje. 21 anos. Desde os 24 anos que eu sou professor. Comecei como professor de curso técnico. Técnico em informática. Depois. Entrei para dar aula em faculdade. E estou nisso até hoje. Com 21 anos dando aula. E se tem. Uma profissão. Em que. O orgulho. E a inveja. Ela. Pode dominar facilmente. É a de professor. Talvez não um professor de criança. Mas. Eu sou professor. Universitário. E ali realmente. Aquela coisa de que. Eu sei mais que todo mundo. Que eu domino. E vocês tem que entender. Eu nunca gostei dessa visão. Eu sempre tive. Quem foi meu aluno. Que está aqui hoje assistindo. Hoje. Foram meus alunos. Sabe. Que eu não fui nem. Nunca fui muito. Nem de me integrar com outros professores. Eu sou muito mais integrado aos alunos. Sou muito mais parceiro dos alunos. Mas é uma coisa assim. Uma tentação muito grande. Você. E aí depois eu comecei. A dar. A trabalhar com. Na igreja. Dando aula nas EBDs. E. Que é uma coisa. Que eu tenho um grande prazer de estar fazendo. E. E assim. As pessoas. Quando gostam da sua aula. Vem. Elogiar. Sua aula. Etc. E tal. E se você não tiver um. Um controle. Sobre isso. Você vai acabar se achando. Realmente. Vamos botar. Se achando. E eu me recordo. Bastante vezes. Por várias vezes. O pastor Ruiter. Ele. Ele que. Ele que. É um. Digamos assim. O meu grande tutor. Como professor. Da EBD. Ele. Ele. Se preocupa muito mais. Em me ajudar. A não ser orgulhoso. Do que me ajudar. A preparar as aulas. Eu acho isso barato. De vez em quando. Ele me liga. Ou ele me procura. E ele fica rodeando. 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 Quem conhece o pastor Ruiter. Ele fica rodeando. Com o assunto. Do tipo assim. Cuidar. Que eu entendo. O que ele quer dizer. E eu gosto muito. Que ele faça isso. Para ter cuidado. Para que o orgulho. Não tome o seu coração. E na verdade. É isso mesmo. Quando as pessoas vêm. Teve uma aula. Desse livro mesmo. Que várias pessoas. Me ligaram. Me procuraram. Para agradecer. Para falar. E tal. E aí. Você tem que realmente. Ser firme. E lembrar. Não. Não é graças a mim. Que a aula foi boa. Que essas pessoas. Foram atingidas. É graças a Deus. É ele. Então assim. Vale a pena. Essa. Introdução. Para vocês. Que. É importante. A gente também. Trazer. As aulas. Eu acredito. Sempre que as aulas. Elas só tem grande efeito. Quando elas atingem. De alguma forma. As pessoas. E quando eu sou vulnerável. Por alguma coisa. Eu gosto de demonstrar. Porque aí. Vocês entendem. Com um pouco mais de facilidade. As coisas. E o orgulho. É algo que pode nos dominar. Com alguma facilidade. Vejam só. Esses dois versículos. Tiago 4.6. Mas ele nos concede. Graça maior. Por isso. Diz a escritura. Deus. Se opõe. Aos orgulhosos. Mas concede. Graça. Aos humildes. A humildade. É a palavra chave. Humildade. Quando. Por exemplo. A gente fala. Que é mais fácil. Um pobre. Entrar no céu. Do que um rico. Não é isso? É porque é mais fácil. Um pobre ser humilde. Do que um rico. Ser humilde. A humildade. É a palavra chave. O orgulho. É destruidor. 1 Pedro 5.5. Diz. Da mesma forma. Jovens. Sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes. Uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Mas concede. Graças. Aos. Humildes. Humildade. Humildade. Existem serviços. Que a gente presta. Que é mais fácil. De ser humilde. Do que outros. Por exemplo. Da aula. Te distancia um pouco. Da humildade. Então você tem que ter um autocontrole. Agora limpar. Né. Varrer o chão. Limpar. Já é uma operação de humildade. Por natureza. Mas assim. A humildade tem que estar presente. Em qualquer coisa. Que você faça. É isso. Que é a mensagem. O resumo. Da aula de hoje. É essa. A gente não vai estudar aqui. O orgulho. De uma forma geral. Você viu que eu falei um monte aqui. De coisas de orgulho. De etc e tal. Mas a gente vai estudar. As manifestações de orgulho. Que são tentadores aos cristãos. E aí o autor separa para a gente. Quatro tipos. De orgulhos. De orgulho. De orgulho. Que são. Que afetam facilmente os cristãos. O moralismo. O moralismo. O moralismo. O que é o moralismo? Na verdade o moralismo é você. Achar. Eu sou salvo. Ele não é salvo. Então ele é menor do que eu. Então resumo. Né. E aí. Vamos ver isso. O orgulho da doutrina correta. Né. Nós somos batistas. Estamos na primeira. Na primeira. Desculpa. Estamos na igreja batista do novo cavaleiro. Alí do cavaleiro. Na IBC. E aí. As outras igrejas. As outras denominações. A gente vai menosprezar. Nós vamos ser orgulhosos. Por conta de nossa. Entendeu? Orgulho das realizações. É um pouco disso que eu estava falando com o professor. Então. Vamos supor. Que numa aula. Que eu esteja dando. Alguém se levanta. E se sente. Né. E. Aceita Jesus naquele instante. Ao mesmo tempo. Eu posso estar perdendo. A minha alma nisso. Porque. Ah. Viu? Eu. Salvei aquela alma. Você não salvou nada. Você não é ninguém. Quem salva é Deus. Você foi simplesmente usado. Orgulho das realizações. E o orgulho do espírito independente. Então nós vamos trabalhar esses quatro itens. Tá bom? Na aula de hoje. Vamos começar com o moralismo. E nada mais fácil do que começar pelo texto mais. Que mais nos leva ao entendimento de orgulho na Bíblia. Talvez o texto que mais nos lembra disso. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus. Eu te agradeço. Porque não sou como os outros homens. Ladrões. Corruptos. Adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Olha o orgulho dele, né? Eu te agradeço. Porque não sou como os outros homens. Ladrões. Corruptos. Adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Isso é o moralismo. Moralismo é o sentimento de superioridade moral em relação a terceiros. Óbvio. Moralismo existe em várias áreas. Não é só aqui. Existe no reino político. Nós estamos... Diante hoje, se você abrir noticiário na internet ou assistir, Nós estamos numa disputa de moral política gigante, cultural. Culturas tentando ser iguais a outras culturas, combatendo, lutando. Moralismo. Mas a gente está falando aqui do moralismo cristão. Não vou entrar nesse mérito. Nós, cristãos, não cometemos os pecados como... Como nós, cristãos, não cometemos os pecados como imoralidade, divórcio, homossexualidade, aborto, embriaguez. A gente não comete esse tipo de pecado. Então, somos seres superiores. Somos melhores do que essas pessoas que fazem isso. A gente olha para essas pessoas com desdém. A gente desrespeita. Essas pessoas. Talvez esse, segundo o Alto Brilho e a Bride, Talvez esse seja o pecado intocável mais comum depois da impiedade, óbvio. Mais comum. É quase que um processo natural. Não seja como eles. Não sou... A gente vai estar igualzinho. Aquele... Fariseu. Parece que sentimos uma alegria, um prazer Em acusar a sociedade de ter perdido a vergonha. E como nos livrar desse pecado? Então, nós temos aqui alguns itens, porque entender o pecado foi fácil. Apesar de ser doído. Aí, a pergunta que pode estar passando para a cabeça, tudo bem, mas como que eu faço? Porque é quase que natural eu fazer isso. Primeiro, adotando uma atitude humilde, baseada na verdade de que é só pela graça de Deus que não estou na mesma situação. Então, olha só que interessante. Ao invés de você chegar, né? E ver aquelas pessoas que são imorais, os que se divorciam, os homossexuais, as pessoas que praticam tudo isso. Ao invés de você ficar olhando e falar assim, ó, eu não sou igual a eles. Pense no seguinte, somente pela graça de Deus, eu não estou igual a eles. Porque se não fosse pela graça soberana de Deus, eu seria um deles. Se somos moralmente corretos, se somos cristãos que buscam viver de maneira correta, é só porque a graça de Deus prevaleceu em nós. Não foi por minha vontade. Eu não quis. Por mim, pela minha própria força, eu estaria lá. Então, para de se colocar como superior àquelas pessoas. Você está ali pela graça de Deus. Ao invés de se sentir moralmente superior, devemos sentir profunda gratidão a Deus, porque a sua graça nos não a teve distante. Olha Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sou pecador desde que nasci. Desde que minha mãe me concebeu. Foi o que Davi disse. Segunda forma de você se livrar. Já sabe. Você só não é um, pela graça de Deus. Não é por você. Segundo, se identifique perante a Deus com a sociedade pecadora em que vivemos. Olha só essa oração. E orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até aos céus. O autor desse texto, ele não era um igual a todos. Ele também era um cristão. Ele também era um convertido. Era uma pessoa que tinha fé em Deus. Ele não era igual à sociedade que pecava. Mas na hora dele orar, ele fala que ele tem vergonha porque os nossos pecados cobrem. Esdas foi um homem virtuoso. Viveu de forma exemplar. Mas quando ele enxergava um pecado extremo entre o seu povo, ele se identificava com o erro. Então, moralidade. Nós temos aí duas formas de se livrar dela. A primeira é reconhecer que você só não é um igual aos que estão lá fora porque Deus te salvou pela graça. E segundo, se identifique. Ore junto. Entre no mérito e ore. Difícil? Né? Mas é verdade. Então, essa é a primeira parte do orgulho que a gente está estudando. Moralidade, tá? São quatro. Tem bastante coisa ainda para a gente ver, né? Vamos para a segunda. Orgulho da doutrina correta. Esse é outro comum. É a presunção de que minhas crenças doutrinárias estão corretas. E de que quem não pensa igual a mim, ou está errado, ou é inferior. A gente é propenso a achar que nossas crenças doutrinárias é que estão corretas. E olhamos com altivez. A gente olha de cima para baixo. Para quem não crê, dá a mesma forma. Quando você vê algum crente usando uma vestimenta que não é... Para que usar isso? O pastor Ruíter já falou bastante sobre esse tipo de problema, né? Mas vamos ler. 1 Coríntios 8 inteiro. Eu vou ler 1 Coríntios 8 inteirinho. Tá bom? Vamos lá. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerem carne, para não fazer meu irmão seu peçado. Olha só, o interessante aqui é o seguinte, a discussão de Paulo não é se comer ou não comer está certo ou errado, ele não está debatendo se é correto ou não comer. Ele está falando do orgulho doutrinário daquelas pessoas. O conhecimento daquelas pessoas deixou eles arrogantes, tal que comer ou não comer se torna um ato de correto ou errado, e quem não faz, ele olha para aquela pessoa com desdém. Só está correto quem faz isso, quem não faz está incorreto. Orgulho da doutrina correta. Não é que devemos ter... Não é? Preste atenção. Aqui, o texto para a gente não é dizendo assim, não devemos ter convicções doutrinárias. Estamos livres de convicções doutrinárias. Não é isso. A gente deve defender nossas convicções com humildade. Lembra que eu falei a palavra-chave? Humildade, entendendo que muitas pessoas virtuosas e capazes na área teológica têm convicções diferentes das nossas. E aí, uma frase que eu acrescentei. Discordar não significa deixar errado. Você discorda. Isso não quer dizer que está errado. você tem todo o direito de discordar de alguém. Mas esse outro alguém vai discordar de você também. Com humildade. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor é difícil. precisamos ter mais amor. Precisamos ser mais humildes. Vamos para o terceiro tipo. O orgulho das realizações. que aí insere aquele contexto que eu fiz lá no começo contando a minha história de professor, etc. O orgulho das realizações. O preguiçoso deseja e nada consegue. Mas os desejos do diligente são amplamente insatisfeitos. Está em Provérbios 13 e 4. Segundo Timóteo 2,15 também diz procure apresentar-se a Deus aprovado. Como o obreiro que não tente se envergonhar que maneja corretamente a palavra da verdade. O que eu estou fazendo agora lendo esses versículos é fazer uma contradição. Tá bom? Nós vamos entender. 1 Coríntios 9,26,27 Sendo assim não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reclamado. Existe uma relação de causa e efeito. Existe uma relação entre trabalho eficiente e sucesso. Existe uma necessidade de que quando eu faço algo eu tenha algo em retorno. isso é uma necessidade. Então se vocês olharem aqui eu vou lutar para conseguir eu vou mas a gente deve lembrar que o sucesso em qualquer empreendimento em qualquer operação que você realizar está sob o controle soberano de Deus. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza Ele humilha e exalta Salmo 75 Não é do Oriente nem do Ocidente nem do Deserto que vem a exaltação É Deus quem julga humilha um a outro exalta Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa O que você tem que não tenha recebido e se o recebeu por que se orgulha como se assim não fosse O intelecto os talentos as habilidades a saúde as oportunidades de bons resultados tudo veio de Deus Então se você realiza um trabalho alguma coisa lembre-se você fez aquilo porque Deus permitiu Deus te guiou Deus te orientou Quando eu dou uma aula na minha faculdade ou aqui na IBD quando eu dou uma aula e as pessoas vêm poxa você abriu minha mente eu agora entendi ou seja eu posso naquele instante ser dominado pelo orgulho da realização mas eu não fiz nada eu só fui um instrumento de Deus para conseguir abrir a mente daquela pessoa o que a gente precisa é reconhecer que se aquilo aconteceu reconheça que foi Deus os méritos são tudo tudo o que temos e o que nos capacita a ser bem sucedidos recebemos de Deus quando as pessoas a gente escuta músicas aqui a gente tem escutado aqui agora também lá na igreja a gente tem escutado as músicas e aquela música você escuta aquela voz aquele violão aquela bateria aquele som todo caramba que coisa maravilhosa o coral tocando poxa vamos elogiar não agradeça a Deus por aqueles instrumentos por aquela voz por aquele coral outra característica do orgulho das realizações é o desejo excessivo de reconhecimento óbvio todos gostam de ser elogiados eu acho que ser elogiado é importante mesmo porque eu acho que os dois lados são importantes tanto o elogio a crítica é importante a crítica ela pode ser positiva ou negativa eu acho que os dois são importantes porque é o teu norte será que eu estou fazendo a coisa como deveria ser feita então quando alguém te elogia por exemplo você começa a ter a certeza eu tenho que continuar desse jeito eu estou fazendo a coisa certa quando alguém fala alguma coisa de mal sobre o seu trabalho sobre o que você fez não fica chateado essa pessoa está te ajudando eu por exemplo eu vou terminar agora aqui a aula daqui a pouquinho 8h20 eu tenho uma banca de TCC na faculdade a banca de TCC quem não sabe é o trabalho de conclusão de curso é uma monografia que os alunos no caso da faculdade que eu vou estar hoje na banca eles tem um ano e meio para desenvolver um trabalho e esse trabalho de um ano e meio é avaliado por essa banca que eu vou participar hoje imagina só isso e quando eu abro sempre o que eu peço sempre para os professores orientadores dos alunos é que se o trabalho não está bom é não deixar apresentar a gente não tem necessidade de humilhar e fazer nada disso com os alunos se não está bom não deixa apresentar para que ir apresentar e ser humilhado lá na frente dos outros isso é uma coisa totalmente desnecessária mas assim quando eu abro a minha fala que eu vou fazer isso hoje quando eu for abrir hoje eu sou membro de banca eu estou avaliando o aluno eu vou falar olha só eu quero deixar bem claro para você que eu estou aqui para fazer o seu trabalho ficar melhor então elogiarei o que eu tenho que elogiar e falarei mal do que eu tenho que falar mal para que você faça as correções e o seu trabalho fique melhor né mas tem pessoas que tem gana pelo elogio e quando ninguém fala nada olha só lucas 1710 assim também vocês quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado devem dizer somos servos inúteis apenas cumprimos o nosso dever então se alguém ninguém falou né por exemplo eu dei aula aqui terminei a aula ninguém fala nada eu fiz o que eu tinha que fazer eu não tenho ninguém me elogiou não não é para isso eu não estou aqui neste momento para isso eu estou aqui como instrumento de Deus para poder ajudar as pessoas temos que nos lembrar que todo reconhecimento independente de sua fonte imediata vem de Deus nós temos que reconhecer se tem alguém que a gente tem que elogiar por qualquer coisa é a Deus último item espírito independente obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso pois isso não seria proveitoso para vocês primeiramente a gente está falando agora de líder espiritual tá e líder espiritual não é alguém que tem poder de decidir nada por você alguém você vai casar com aquela pessoa você tem que fazer isso não o líder espiritual é quem se interessa por você opina dá conselhos sábios e bíblicos esses são seus líderes espirituais e aqui nesse texto que a gente estreou de Hebreus é provável que o autor de Hebreus tivesse em mente a autoridade espiritual dos líderes de uma igreja mas o autor de Hebreus usou para o princípio da submissão e aprendizagem ou seja sempre que você está aprendendo como um cristão mais experiente o orgulho de um espírito independente que nos torna indóceis ou insubmissos é uma resistência à autoridade espiritual é muito mais comum segundo o autor a adolescentes e jovens eu confesso que eu não tenho experiência para falar sobre isso meus filhos ainda são crianças e eu nunca trabalhei com jovens em nenhuma igreja então eu não tenho experiência com isso mas por exemplo eu posso dizer que tenho uma certa dificuldade com meus filhos de estarem nos cultos assistirem aos cultos e eu de certa uma forma eu sou um líder espiritual para eles eu sou pai deles eu sou o primeiro líder espiritual deles e eu tenho essa resistência deles mas a gente tem que lembrar que isso não acontece só com jovens esse espírito independente também ocorre com os mais velhos então por exemplo pode ser que eu durante uma aula na igreja num domingo de manhã falo 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 e a pessoa vira para a gente lá no grupo e fala eu tenho uma opinião diferente quanto a isso não tem nenhuma base bíblica para falar aquilo não tem nenhuma coisa que ele busque na bíblia para falar aquilo mas ele levanta essa hipótese porque ele quer ter o espírito independente isso é também uma forma de orgulho observem como começam alguns capítulos de provérbios tá bom provérbio 2 1 meu filho se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos provérbio 3 1 meu filho não se esqueça da minha lei mas guarde no coração os meus mandamentos provérbios 4 1 ouçam meus filhos a instrução de um pai estejam atentos e obterão discernimento provérbios 5 1 meu filho dê atenção a minha sabedoria incline os ouvidos para perceber o meu discernimento vejam só como começou 7 1 meu filho obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos embora esses versículos tenham a ver com o relacionamento pai e filho eles revelam o princípio do espírito moldável obedeça as minhas palavras guarde meus mandamentos é isso que uma pessoa que não quer ter o orgulho do espírito independente tem que fazer guardar as palavras do seu líder espiritual dos sábios ouvir os mandamentos então é isso falando de orgulho então aqui algumas práticas que a gente comete pode não parecer pecado mas são por exemplo moralismo o orgulho da doutrina o orgulho das realizações o orgulho do espírito independente eu assim eu me enquadro em alguns casos aqui eu me enquadro eu sei que eu me enquadro e eu oro muito a Deus para que eu não fique desse jeito tenho lutado muito como eu falei com vocês lá no começo a minha profissão é uma profissão que traz com muita facilidade o orgulho e a e a inveja e a inveja também é muito comum é muito fácil vocês imaginem eu numa faculdade dando aula e aí de repente eu descubro que um aluno que eu dei aula ele pegou aquele meu assunto mesmo na faculdade conseguiu um emprego e está ganhando cinco, seis vezes mais do que um eu posso ficar muito orgulhoso ele só conseguiu isso porque eu ensinei eu posso ter inveja eu deveria ter ido para esse lado são coisas assim do nosso dia a dia mas a gente precisa orar para aprender a lidar com esses problemas em nossos corações oração a palavra-chave que eu coloco aqui eu, Alain, coloquei aqui humildade humildade é o que vai nos guiar para vencer o orgulho é humildade humildade salmo 51,5 aqui estão alguns textos que eu trouxe que é para a gente poder guardar e trabalhar com orgulho sei que sou pecador desde que nasci sim desde que me concebeu minha luz ou seja se eu sempre fui pecador sou pecador eu não posso ter moralidades sobre as pessoas e orei meu Deus estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti meu Deus porque os nossos pecados cobram as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus eu tenho que me colocar junto com os pecadores e orar e pedir perdão a Deus o senhor é quem dá pobreza e riqueza ele humilha e exalta você não tem necessidade nenhuma de ser orgulhoso pelos seus ganhos pelas suas vitórias porque você não ganhou nada você não foi vitorioso em nada foi Deus quem ganhou e é vitorioso você só foi ousado não é do oriente nem do ocidente nem do deserto que vem a exaltação é de Deus quem julga humilha um a outro exalta é Deus meu filho dê atenção a minha sabedoria incline os ouvidos para perceber o meu discernimento não tente fazer sozinho ser humilha amém amém gente então vamos orar senhor Deus me ajude me ajude na luta contra esses pecados me ajude a cada vez mais conseguir ser a imagem de seu filho Jesus muito obrigado senhor por mais uma vez estarmos aqui estudando lendo orando muito obrigado senhor por tudo isso que o senhor está nos provendo a cada momento a cada segundo a cada dia muito obrigado por tudo isso que o senhor tem feito e dado a todos nós em nome do seu filho amado Jesus amém o senhor